E, galera, pra mim é do Enem, hein? Vamos falar sobre ela? Beleza? Jornichetti na área, vamos comentar um pouquinho sobre a prova de matemática. Olha só, o que eu vi aqui foi o seguinte, porcentagem, achei legal uma questão de porcentagem que ele mesclou porcentagem com figura plana, pra você ter a ideia se as representações daquela porcentagem em algum polígono característico e se atendia ou não o que a questão queria. Achei muito legal essa questão, não vou deixar de falar sobre a questão de log, não que tenha sido um tema inesperado, não é, é um tema forte, sempre é um tema forte agora. Foi uma questão desafiadora, foi uma questão bem legal. Em relação à geometria espacial, que vieram quatro, cinco questões aí, a gente tem a presença de cilindro, a gente tem a presença dos prismas e outra coisa legal de se falar foi o seguinte, não houve uma questão de inscrição com circunscrição, mas houve uma questão implicitamente sobre isso, que recaia na geometria plana, que era aquela questão do prisma triangular, lembra? Que ele falava que ele precisava colocar ali uma mesa, um tampo em forma de círculo, de tal maneira que esse tampo cobrisse toda a base do prisma, que no caso era um triângulo equilátero. E aí você tinha que lembrar ali naquele momento que o raio, uma vez que o círculo ele fica inscrito, perdão, uma vez que o triângulo ele fica inscrito nessa circunferência, a gente precisa lembrar que o raio vale dois terços da altura. Então assim, estava uma prova bem justinha. Vamos lá na probabilidade. Caiu a probabilidade? Caiu. Esperado? Sempre é esperado a probabilidade na prova do Enem. A análise combinatória também veio de uma maneira bem interessante. A gente teve a presença também do arranjo, né? Foi uma questão do avião, não sei se você vai lembrar. A grandeza proporcionais, pô, tópico sempre muito forte. É um tópico que sempre aparece no Enem e manteve aí a sua característica. Foram cinco questões de grandeza proporcionais. Em relação às funções, legal. E aí quando eu falo das funções, isso me faz até um flashback em relação à aula que a gente teve na sexta-feira. O aula esquenta, não sei se você lembra. Das oito questões que foram comentadas, pô, a equipe acertou as oito. E não só essa equipe, todas as equipes, vamos botar aí em pauta, né? A gente arrebentou, galera. E isso me deixa muito feliz, porque conseguimos atender o nosso propósito. E assim, o propósito da prova também é cada vez estar mais conteudista. Eu achei essa prova um pouquinho mais conteudista do que avisamos anteriores. Não vou deixar de falar também que caiu em estatística. Óbvio, sempre cai. Então assim, o Enem manteve o padrão? Pô, acredito que sim. Acredito que tenha mantido o padrão. E trouxe pra gente questões um pouco mais interessantes. Talvez aí você tenha tido dificuldade no tempo. Isso aí me preocupou um pouco na hora da prova. Agora, no mais, eu até peguei o caderninho azul aqui, eu fiz a prova. Legal? Achei uma prova bem bacana. Inclusive até abri aqui, ó, na parte de log, que é a questão que eu te falei. Foi uma questão bem interessante. Escala, né? A gente falou sobre escala no aluno de véspera e mais uma vez caiu, porque também entra como grandezas proporcionais. O barato da função, pra voltar a falar sobre isso, é que caiu a função do segundo grau. Analisando quem? O vértice. Beleza? Então galera, no mais, foi uma prova dentro do esperado. Nenhuma grande dificuldade, nenhuma questão absurda. Talvez você tenha tido um pouquinho mais de dificuldade no seu tempo. Mas isso aí foi lapidado, com certeza, e eu tenho certeza absoluta que você fez uma excelente prova. Galera, a gente se vê. Vamos comentar essas questões. Daqui pra frente a gente se vê. Um abraço.